Te falei do meu amor Te implorei, te mandei flor Mas você se fez difícil Fez de tudo uma piada Não acreditou em nada Mas te amar ainda é meu vício Te esperei, mas foi em vão Segurei meu coração Pra não chorar naquela hora Mais perdido que fiquei E de solidão chorei Ao ver o fim da nossa história Ah, eu chorei De amor chorei porque eu estava te amando Ah, eu chorei Não aguentei a dor no peito Baixo o campo Chorei o rio por você Não me envergonho de dizer Que apesar de tudo Eu ainda te adoro Você me fez chorar de dor Enquanto eu te mandei flor Quando você sorrir Se lembre que eu ainda choro Ah, eu chorei De amor chorei Porque eu estava te amando Porque eu estava te amando Ah, eu chorei Não aguentei a dor no peito Não aguentei a dor no peito Machucando Eu ainda choro Quando você sorrir Se lembre que eu ainda choro Quando você sorrir Se lembre que eu ainda choro Não aguentei a dor no peito